Eita, caralho, ó a pedrada com o Murilo Zevedo soltou Cara, eu vou até baixar Bebeu, fumou Ficou louca e por cima sentou Oi, bebeu, fumou Ficou louca e pro Yuri sentou Fui no baile de favela que tudo aconteceu Depois que bebeu, fumou Fudeu Fui no baile de favela que tudo aconteceu Depois que bebeu, fumou Fui no baile de favela que tudo aconteceu Fudeu Fui no baile de favela que tudo aconteceu Depois que bebeu, fumou Ficou louca e por cima sentou Hoje nós te dá trabalho igual livro de matemática Tu não entendeu a tese, nós vai te explicar na prática Meninas traz currículo e Yuri te dá trabalho Meninas trazem currículo, João te dá trabalho Senta na piroca, sua gostosa do caralho Fica louco pro Yuri, sentou Fica louco pro Yuri, sentou Uh 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 Ah, 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 ah Bebeu, fumo, ficou louca e por cima sentou Oi, bebeu, fumo, ficou louca e pro Yuri sentou Fui no baile de favela que tudo aconteceu Depois que bebeu, fumo, fumo deu Fui no baile de favela que tudo aconteceu Depois que bebeu, fumo, meteu Fui no baile de favela que tudo aconteceu Depois que bebeu, fumo, fumo deu Fui no baile de favela que tudo aconteceu Depois que bebeu, fumo, meteu Fui no baile de favela que tudo aconteceu Fui no baile de favela que tudo aconteceu Eu fumo, te coloque pro Yuri Santo Pro Yuri Santo Pro Yuri Santo Hoje nós te dá trabalho igual livro de matemática Tu não entendeu a tese, nós vai te explicar na prática Meninas traz currículo, Yuri te dá trabalho Meninas trazem currículo, João te dá trabalho Senta na piroca, sua gostosa do caralho 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 Que coloque pro Yuri Santo Que coloque pro Yuri Santo Uh 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 Acesse já, que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original